Quando o sol surgia no horizonte A paisagem branca era o algodão Hoje o branco é o gado E a paz que mora em cada cidadão Na praça Atalimba, Leonel Os bracinhas da revolução A fonte luminosa A igreja, o coleto, a estação Ó Santo Anastácio, não consigo te esquecer Ó Santo Anastácio, terra boa de viver Ó Santo Anastácio, não consigo te esquecer Ó Santo Anastácio, terra boa de viver Ontem matas deslumbrantes Hoje andorinhas num voo de saudade O verde dos seus campos É o desenho da esperança da cidade Santo Anastácio, suas ruas largas, artérias e um coração O seu encanto vem da magia, da miscigenação Tão brasileira Tão brasileira O verde e branco estampado na bandeira Tanta conquista Orgulho e glória Orgulho e glória do Oeste Paulista Ó Santo Anastácio, não consigo te esquecer Ó Santo Anastácio, terra boa de viver Ó Santo Anastácio, não consigo te esquecer Ó Santo Anastácio, terra boa de viver Ó Santo Anastácio, terra boa de viver Ó Santo Anastácio, terra boa de viver